Vídeo novo no ar e o vídeo de hoje estamos aqui com a Bruna novamente Se você até não assistiu o primeiro vídeo que teve aqui no canal com ela, vou deixar aqui no script Hoje a gente veio aqui gravar a tag, o vídeo desafio, sei lá, que se chama Quem é mais provável? Então, hoje a gente veio gravar aqui a tag, isso, de quem é mais provável Que é basicamente, a gente vai falar algumas coisas e a pessoa tem que falar quem é mais provável Ou eu ou a Bruna, de acontecer, de fazer e tal Ah, mas antes de começar a assistir esse vídeo, o que tem que fazer, Bruna? Se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, comentar também Ah, esse é igual o meu A gente vai começar a coisa Quem é mais provável de comprar coisas que não precisa? Acho que sou eu também Cara, o Bruna é uma pessoa muito controlada, todas as vezes que eu falo, ah, mas compra não sei o que Caos com a minha mãe, com o meu pai Ah não, muito caro, ah não sei A Bruna é uma pessoa muito controlada E olha que eu sou uma pessoa controlada Ah, se você falasse meus pais, eles não vão acreditar Quem é mais provável de rir no momento errado? Ah, não sei, acho que é tu Ela fala a resposta Você riu o tempo inteiro, cara Ah, nós duas Quando eu conheci a Bruna, ela não ria o tempo inteiro Ela era a pessoa mais resmungona do mundo Mentira Eu eduquei ela com essa simpatia de pessoa Mas você ria o tempo inteiro, você ria em umas situações que não é pra rir Quem é mais provável de ganhar o Big Brother? Você Clássico Você, cara, você é muito social, viu? Não, mas é assim Várias amizades, várias baladas Eu ia ficar na balada o quê? Comendo Nas festas, meu Deus Ela ia ter que estar na cama dormindo Ela ia fazer a maquiagem e comer Inclusive, meu próximo exemplo E acabou Tá, vai Quem é mais provável de ser a última a sair da festa? Esse não tem nem como Eu nem vou na festa Você nem vai na festa Exatamente Tu me conhece Quem é mais provável de ficar bêbada? Você O Bruno não bebe nenhum gosto de água Mas olha que difamação minha no próprio YouTube Eu não sou uma pessoa bêbada que bebe até cair Mas eu sou entre nós duas a única que bebe um copo de algo Então, só pode ser Quem é mais provável cair enquanto anda? Eu Te amo, né? Acho que eu sou muito moça, cara Teve uma vez que eu tava começando a me lembrar com o Felipe E eu não era amiga dos amigos dele E eu caí em frente, tipo, na rua E aí eu tava ficando com o Felipe na época ainda Foi péssimo E eu saí, eu levantei na rua rindo Tipo... Ai Quem é mais provável de estar com fome 24 horas por dia? Ela só tá com fome E olha que eu sou uma pessoa que eu sempre tô com fome Mas a Bruna, ela chega na minha casa com fome Aí eu dou comida, meia hora depois ela tá com fome de novo Então assim, quando ela vem aqui pra minha casa Eu falo assim, mãe, tranca a geladeira Quem é mais provável que monte o Lux pra academia? Porque só eu vou pra academia Não é por causa do look É por causa da academia Mas ou menos Enfim, ela vai pra academia não Sabe o que ela falava pra mim quando a gente era menor? Que eu era brega Eu lembro disso até hoje A gente ia pra comprar roupa Ai, Milena, você é muito brega Não, mas a gente tem uns looks dela antigos que realmente Mas hoje em dia ela melhorou muito Ela tá estilosa hoje Olha que a minha melhor amiga fala no YouTube Vou ignorar essa parte desse vídeo Vou dar um corte Vai Sou eu? Não, sou eu Quem é melhor Quem é mais provável que eu é melhor? Quem é mais provável de ser melhor em matemática? Eu nem sou tão boa assim Mas cara, você faz exata Eu tô desesperada que eu vou ter economia Nem tem que fazer conta direito Mas já achei que tem que fazer Eu tô nervosa Só o curso é de humanas Sou péssima Eu fazia a redação dela E ela me mandava provas feitas Coisas feitas Não de colar, né? Tá parecendo que a gente colava A gente colava, não é mesmo? Não, eu não colava nada Eu sempre fui o exemplo de menina O orgulho dos pais da Bruna Era o exemplo de amiga que eles queriam É verdade Eu só Porque ela sempre Nunca soube escolher bem as amizades Eu fui a única sorte O que você acha? Trago verdade Quem é mais provável que ganhe o Masterchef? Eu que não sou É Parece que eu não sou Eu sou meu papai já tava frita E miônjo E brigadeiro de micro-ondas Quem é mais provável de... Sou eu, né? Ah, foi mal Quem é mais provável de dormir muito? A Bruna Eu Com certeza Cara, eu mandei mensagem pra ela ontem Sete horas da manhã Teve algum dia que eu te mandei mensagem sete horas da manhã Sem estudo me respondeu duas horas da tarde Que isso Por que eu mando mensagem sete horas da manhã? Isso devia ser eu forebida Quem é mais provável que sobreviva sem tecnologia? Eu, né? Cadê a sua plaquinha, cara? Você tá estragando de novo Bruna é uma pessoa mais... Não sou tão desapegada assim Só que é porque você é muito ligada a isso Você é muito desapegada, cara Porque eu pergunto pra elas coisas Bruna, você viu que aconteceu essa coisa? Eu falei, Bruna, mas tá todo mundo falando sobre isso Nem vi Nem sei Eu não sei que mundo ela tá, mas em algum Qual é o seu signo? É virgem, não é? É virgem Você não tem nada de virgem Virgem certinha Ah, mas em alguns aspectos eu sou Quais aspectos que eu não conheço? Quem é mais provável de pular de paraquedas? Eu Bruna Bruna é radical Eu sou a parte medrosa Não, eu também tenho... Tem nada, cara Se pendura naqueles panos tudo Como é que é o nome do que tu faz? Tecido Não posso fugir Mas você fazia, você pendurava Ficaria tentando me convencer e subir em pano Ah, mas não... Não, medaça Eu tenho medo de altura, cara Eu nunca vou pular de paraquedas Na vida Quem é mais provável de fazer uma festa quando casar? As duas Você, você tem festa Eu acho que sou eu Mas eu também quero festa É Porque eu acho que já posso dar uma resposta Tipo, ah, eu quero viajar Não, eu quero festa também Mas eu também quero viajar Ah, eu quero tudo Eu quero tudo É isso É assim que a gente vai terminar o vídeo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado A virgem arrumou das coisas Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Cabu Se você gostou, deixe seu like aqui Conta o que você quer ver aqui no canal com ela Que eu posso trazer ela mais vezes Se a gente quiser conversar de outros assuntos Fala aí que a gente está aqui para conversar mais textos Mais desafios Né? Fala alguma coisa Deixa o seu relato Ela ri Depois é eu que não ri Nossa, o dia Eu fiquei nervosa Sem falar Então é isso, gente Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Beijos Beijo Até a próxima